Está procurando um bom sinal, né seu menino? Para ter aquelas conversas escondidinhas que você fica rodando na casa, para procurar o sinal perfeito para você poder conversar no WhatsApp ou nas suas redes sociais, internet é o super Wi-Fi, entre no link da descrição e saiba mais agora seu menino, aí você não vai ficar navegando na casa toda para ter um bom sinal, internet é Brasil digital.